Convidamos para compor o palco Deputado Federal Jean Wyllys Vocês estão lindos e lindas nesse palco Estou realmente emocionada de vê-los aqui Meu querido amigo, deputado federal E nosso homenageado nessa noite Deputado Jean Wyllys O que é o mérito para a roupilha? É um sentimento que nós gaúchos e gaúchos Crescemos aprendendo a cultivar em nosso cotidiano Seja quando tomamos um mate Ou quando cantamos alto o hino do Rio Grande Dizendo que nossas façanhas servirão de modelo para toda a terra Nós gaúchos somos criados Sem saber muito os porquês De termos tanto orgulho Em nos autoproclamarmos e dividirmos o Estado Entre chimangos e maragatos Mas o fato é que os farroupilhas representam Em nosso imaginário O sonho de um Rio Grande Por liberdade Por igualdade e por humanidade E a falsa polêmica Em te ofertar essa medalha Meu querido deputado e amigo Jean Tem muita relação com isso Por quê? Porque te ofertar a medalha Fez o Rio Grande pensar sobre o quão amplo ou não É esse grito por liberdade Por igualdade e por humanidade Ele é um grito Que serve apenas para os homens que brigam por charque Ou serve também as mulheres Que trabalham e batalham por direitos iguais Ele é um grito que acolhe apenas heterossexuais Ou nele cabem todos os seres livres Que lutam por seu direito De serem quem quiserem ser Ele é um grito que só aceita a uma religião Ou acolhe aos lanceiros negros E a sua religiosidade É um grito que denuncia a tortura Ou que cala amedrontado Diante dos seus defensores É um grito que coloca a todos nós humanos Em pé de igualdade Ou que perpetua a ideia De que uns são mais humanos que os outros Para mim A interiorização dos valores farrompilha Se dá a partir de um grito muito forte Por justiça E a justiça só é justa Quando os humanos são todos iguais em seus direitos Humanos com direitos Direitos humanos E é por isso, meu caro amigo Que tu estás aqui nessa noite De tantas falsas, eu repito, polêmicas Perguntam-me O que ele fez pelo Rio Grande? O Rio Grande faz parte do Brasil E não há Brasil sem Rio Grande Como disse Joino Caetano Brau És deputado federal desse país Fazes leis para os gaúchos, paranaenses e cariocas Mas mais do que isso Ao Rio Grande de igualdade, de justiça e de liberdade Tu inspiras Quando lutas pelo reconhecimento dos direitos constitucionais Como casamento Para todos os brasileiros e brasileiras Inclusive os gaúchos Quando dizes que uma mulher gestante Ou com seu bebê recém-nascido Deve ter direitos em sala de aula Tu proteges a todas nós Mães estudantes Como a mim mesma Mãe estudante de pós-graduação gaúcha Quando dizes que é preciso falar sobre HIV Conscientizar nossos jovens Tu falas ao Brasil do Rio Grande Que tem os maiores índices de jovens Vivendo com HIV AIDS no país Quando gritas diante de quem defende a tortura Representas o Rio Grande Que resistiu à ditadura, Juliana Desde a legalidade Quando não te calas Diante de nenhuma morte por homofobia Representa as mães E os amigos de cada transexual assassinada De cada gay que se suicida Pela depressão causada pelo bullying permanente Principalmente em sala de aula E aqui no Rio Grande Nós conhecemos essa realidade Jean, quando tu te lembras de debater a prostituição Tu abres a ferida do silêncio Sobre a vida dessas pessoas Em sua maioria, mulheres Talvez Alguns sonhem com um Rio Grande Que não vejam liberdade, igualdade E humanidade Em tantas mulheres e homens Que representas Eu sou da turma que acredita Que não existe Meia liberdade Meia igualdade E pouca humanidade Eu quero isso para todas E para todos Por inteiro E nada menos Por isso Tu recebes essa medalha Porque tu defende A muitos de nós Gaúchas e gaúchos E no fundo A grande maioria Dos que questionaram O fato de receberes a medalha Esconde a homofobia E a inconformidade com a tua voz No espaço público Quanto a eles Terão um lugar Muito pequeno na história O lugar do preconceito Da intolerância E do ódio Eles, Jean Como diria o nosso grande poeta Mário Quintana Eles passarão E tu Passarinho Porque já nos ensinou Jânio Caetano Brau Não há tirano que mande Na alma de um farroupilha E a tua alma Já era nossa Muito antes De tu carregares Essa medalha Vida longa Ao movimento LGBT Vida longa Aos lutadores Por direitos humanos Vida longa A nós que resistimos A intolerância E ao ódio Nas redes E nas ruas Muito obrigada Para vocês Cada uma E cada um de vocês Que construíram O Rio Grande Verdadeiro Nesse palco Nessa noite de hoje O Jean Tem essa alma Que nenhum tirano Cala Porque cada um E cada uma de vocês No cotidiano Também não cala Diante desses tiranos É por isso que a voz dele É tão importante No Congresso Nacional Porque a voz deles É o grito de resistência De vocês A essa gente Durante todos os dias Da vida de vocês Do cotidiano E da luta Para poderem ser Exatamente Quem querem ser Com a felicidade Que são Por poderem ser Vida longa Aos gaúchos E gaúchas Que lutam Por liberdade Esse é o espírito Verdadeiro Dos Farroupilhas Que nós aqui Representamos Nessa noite Obrigada Aos gaúchos Vida longa